Pertamon! Rasga Preço Bernadão! Ofertas incríveis! Preços imbatíveis! Arroz Trivial 5kg, R$ 8,99. Lombo Suíno ou Filezinho Suíno, R$ 10,98. Papel Higiênico Personal Leve 16 e pague 15, 30 metros, R$ 8,99. E tem mais! Sabonete Luxe Suave 90g, compre 6 e pague em cada unidade R$ 0,83. Sabão em pó brilhante 3kg, R$ 11,97. Nesta embalagem 1kg sai a R$ 3,99. Amaciante Baby Soft 5 litros, R$ 11,98. Aproveite! Pertamon!